Fala galera, novamente aqui com o Gravazer Outro React, hoje é React Duplo, um JKZ, esquece! E outro é do Second Time, tudo desse personagem, que é o Hype, que é o Akasa, Akasa, Akasa caiu, não der volta... Mas antes de começar, a primeira inscrição é meu canal de Rap, vai lá e confere, isso mesmo também tem um canal de Rap, eu lancei Rap recentemente, então dá uma conferida, e se gostar se inscreve lá, E se você gosta das minhas reações, meu pix, quer me ajudar também, meu pix vai estar aí embaixo, tá bom? Confere, mas confere meu canal de Rap, tá bom? Eu lancei lá, e esse aí, vamos aqui começar pelo Rap, do Rap, da música, né, música, do Minha Fuça, do JKZ, depois do Second Time, já! Fala galera, e esse aí, vamos lá, e esse aí, vamos lá! Não lembro mais gás, nem mais forte eu Cada um que tentou, bem mortinho ficou Me pergunto a que ponto nós chegamos Eu sou luar superior, me sinto fome por um ex Desde quando medo, nem eu nem Bom muito tempo, nada hoje Não vai cortar, vou te matar Conhecerá sua casa O dia em cada riqueza não Porque eles sempre me desprezaram Eu vou ser pobre, ok? Tentei me compreender Eles só pensam em poder, consequentemente Isso mexica a mente da gente e eu me pergunto por quê? Depois da catanha eu ganhei essa tatu Meu pai nosso conta o descosto por seu filho Me perguntou por que que ele fez aquilo? O meu pai se foi agora e eu fiquei sozinho Sempre tentei, nunca parei Sempre tentei, mas eu falhei Fraqueza eu não demonstrarei Então mais forte ficarei Desde quando eu meto, nem eu nem Ca Você é cruz, eu matei o rachim Todo mundo tem um monstro em si mesmo Você não consegue controlar, por isso apareceu seu mentor Desde quando eu meto, nem eu nem Ca Dois séculos eu matei o rachim Todo mundo tem um monstro em si mesmo Você não consegue controlar, por isso apareceu seu medo Desde quando eu meto, nem eu nem Ca Dois séculos eu matei o rachim Dois séculos eu matei o rachim Todo mundo tem um monstro em si mesmo Ninguém chegou aos meus pés Vou lutar Me vingar Pra ficar Eu nem me lembro mais porque eu quero ficar tão forte Ah lembrei Foi porque eu não consegui proteger A única garota que na vida eu amei Me vinguei E mesmo assim o gosto da vingança não sacia O monstro que me tornei Hakai Hoje vila Vai Cê mata pelo meu peck de band No meu estilo Suryu No beat Eu esmago esse beat No estilo Sai chique Reconheço a sua força tão giro Ah Desde quando eu meto, nem eu nem Ca Dois séculos eu matei o rachim Ca Todo mundo tem um monstro em si mesmo Mesmo Você não consegue controlar, por isso apareceu seu medo Adivinha aquele que voltou Vangem as cutinas, que esse é o grande show Você sou minha força e reter não vai nos parar E a nossa gang é forte rumo a 200k Ai sim Ai sim Ai sim Ai sim Tá ai pô, JKZ Tô vendo aqui que eu não sei quem foi que ele tu, mas Muito insano Muito insano Essa parte A A Aí depois A Caraca, essa letra tá muito bom Então dá pra ver que esse personagem aqui Tem um coração, apesar de ser um demônio né Apesar de ter matado várias, várias pessoas Ele em si Tem algo que ele gostaria que se realizasse né Tipo o pai dele Ele pensa que o pai dele morreu Pelo que eu vi que o JKZ falou aqui né Queria ser forte porque Ele queria, tipo, salvar o pai dele Aí o pai dele se mata Pelo menos é o que eu sei né Mas, muito boa a letra Edição também Teve uma adição um pouco simples, mas difícil Mas, eu só queria que tivesse a letra aqui no final, tá ligado? As letrazinhas assim passando Ficou só a imagem do JKZ Do JKZ De uma casa assim É, a fanartzinha né Dele Mas Parabenizar quem fez a edição né Tá muito legal Apesar desse detalhezinho que Que eu queria que tivesse a letrazinha assim Que eu Leia ali o finalzinho Mas Aqui não diz quem foi que editou Mas Deve ter sido o próprio JKZ que editou né Não sei Vai que sim né Mas Ele abordou o começo do personagem Ele não abordou aquela parte que ele lutou com o Ren Goku Dizendo que Que virou o demônio Acho que é o primeiro cara que Que faz algo diferencial Assim O JKZ que não precisa Colocar tanta coisa do personagem Mas abordou mais Um pouco da história do personagem O Que ele queria realmente Até ele fala aqui Que pô Nem sei porque eu mais eu quero Ficar forte Né Aí ele lembra Que era pra Proteger aquela menina Que ele Amava Queria casar com ela Com o pai dele E fala que Pô Mesmo me vingando Essa dor Essa dor Essa coisa da vingança Nunca passou Tá ligado Essa dor no coração dele Nunca passou Uma coisa que ele falou Muito importante também Na real Todo mundo tem um demônio Não é realmente Todo mundo tem um demônio Assim Não é demônio Demônio Assim Mas Alguma coisa que Nos prende Tá ligado Muito bom A letra do JKZ aqui Mandou muito bem A visão De algumas coisas pelo menos Pelo que eu entendi Tá ligado Não sei Não tem nada a ver Com o que eu tô dizendo aqui Mas Deu pra entender algumas coisas Muito Muito legal Então parabéns ao JKZ Só essa parte dele Sãozinho Assim Que eu queria que tivesse mais Letras passando ali No finalzinho Na parte assim Mas Isso não tira Que a música tá muito boa Vamos lá Agora aqui para Stryle 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 A casa Lua Superior 3 Do Second Time Trap Hit Família pobre Meu pai doente Em casa Não tinha Nenhum dinheiro Pra bancar Os seus remédios Então pra sustentar A tia Nossa casa Eu roubava E eu sei que isso Não era o certo Me descobriram Me acusaram Ameaçaram Por impulso Você se matou Se achando que era um fardo E por isso Eu sou um fraco Mas não tinha força suficiente Pra salvá-lo Então eu conheci Um homem E sua filha Que me acolheram E me deram Uma nova família Mas Tiraram seis de mim Também Envenenaram E no final Não sobrou Mais ninguém Movido Pelo ódio E vingança Eu matei Cara culpado Com minhas mãos Naquela noite Os seus roxos Desfigurados Pelo meu punho Fechado Não passou Toda minha dor Que eu sinto Até os dias de hoje Então O Musa me confundiu Com seus demônios E me fez Uma proposta Pra me tornar Muni E eu sem pensar duas vezes Apaguei meu lado humano Prometendo Que nunca iria Ser fraco No fim Amado de onde estiver Quero que feche os olhos Não quero que você tenha Lembranças ruins Eu sei Por isso Conti meu pai E meu sensei Eu virei Um monstro Que virei Eu não quero que você tenha A casa Sua casa Cais Lua Sua casa Cai Sua casa Cais Lua Ashi, Ashi, Dan, Kamuro, Saki, Waini, Jambé, Luar, Super, Bill, Dan How about you become a demon too? Sacoense deusoso, mas eu mato a cheira do fogo Você tá forte, mas é do mano, você passa o fogo A sua época, você já tá no limite, agora no momento A lance de desfaz, então venha comigo, você tá de um limite Matem-me, me tratando, tá só mais Na velocidade, bota de sorte, de figurado Conta toda porrada, réboa, lâmina na cimada Você não é de nada, a cheira que não passa A lua superior deve te amassar, não sobra nada Você não é a missão, você ouviu, você sentiu Um calafrio, um homem sombrio E começa a você fraco, nem perder minha conduta Deixa o meu lado, mano, pega o tal da minha dor Sanchiro, você não é forte, o suficiente pra vencer Então chame mais um Hashira só pra ajudar você Tô com raiva do jeito que você vive a sua vida Seu espírito de luta e seu jeito a te militar E mesmo que diante a batalha arranque minha cabeça Não vai fazer que eu pereça, muito menos que eu enfraqueça Meu espírito de luta ainda tá dentro de mim Não me arrependo do que fiz Mereciam sucumbir Coyote, eu sei que você tá na minha mente Pedindo pra que eu pare com essa loucura Que não tem como parar algo que eu já fiz Ouvido burão de vingança, agora eu vivo a luz da lua A casa, sua casa cai, lua superioteis Um demônio de elite, no dia de vai ser mais forte E nos preços mais fracos, pois não há nenhum oponente que supere meus limites A casa, sua casa cai, lua superioteis Um demônio de elite, no dia de vai ser mais forte E nos preços mais fracos, pois não há nenhum oponente que supere meus limites Aê, caraca, eu te falar, hein Te falar, hein Ficou muito bom, ele Eu acho que ele contou tudo do acaso, né Porque ele contou o começo do acaso ali Tudo, 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 né O porquê que o pai dele se matou O porquê que ele virou demônio Quem ele perdeu, né Porque quando o pai dele comete sepulcura Acho que é assim que falaram no Japão Eu acho que é, né Quando a pessoa morre, né Quando a pessoa morre Aí ele se culpa porque ele acha que ele é fraco Porque não poder proteger o pai dele, tá ligado Porque o pai dele se culpa Porque ele rouba pra poder comprar os alimentos do pai O pai fica decepcionado O pai se mata E ele se culpa dizendo Pô, se eu fosse mais forte no pai Eu poderia comprar os remédios Essas coisas assim E aí uma família adota E ele gosta dessa menina Parece que ele vai se casar Só que novamente ele morre Aí chega o Muzan E dá o sangue dele Ele vira o Lua Superior 3, tá ligado assim Abordou até aí Aí depois ele veio Abordou também Ali um pouco da luta dele Com o Ren Goku As imagens passando E ele contando, contando, contando Aí contou também um pouco da... Que ele se reencontra com o Tanjiro Que ele luta com o Tominhoca, tá ligado Só não fala que ele morre, né Pelo menos, eu acho Não sei Mas contou bastante coisa do personagem E pô, não sei se é uma guitarra Mas sei que é um instrumentozinho muito massa Mas parece uma guitarra mais pesada, tá ligado Assim Tão assim E me lembrou muito Aquele instrumento Aquele instrumento que o Zenith toca Na segunda temporada Eu não sei qual nome daquele coisa Parece um cavaquinho, tá ligado Me lembrou muito Eu acho que essa pegada Deu uma coisa muito legal E aqui uma parada mais puxada Por rock, né Parabéns Seu com detalhe Ficou muito incrível Na moral Parabenizar aqui Quem editou, né Edição do... Ótimo Acho que não sei se é assim Mas isso aí Sim, pô Tem uma parada muito massa No começo O Seu com o Tanji Tá cantando a voz dele Mas assim Ele cantando lá Ele cantando lá E tem uma voz mais Falsietizada De segunda voz Não sei se é terceira ali Porque tem uns adlibzinhos de voz Mas tem uma vozinha que ele tá Tipo cantando mais nessa região Falsietizada assim Puxando mais por agudo Numa voz parecida assim Tá ligado Caraca Que voz massa Que ele tá fazendo De acompanhamento A primeira voz Tá ligado Ficou muito, muito bom Muito bom Essa vozinha que ele tava fazendo A música não é assim não Mas Eu tô dizendo Mas Ficou muito, muito, muito bom Parabenizar Todos que fizeram aí Quem editou também Edição muito linda Quem fez o beat também Tá de parabéns E quem fez o beat Foi duas pessoas Que fez o beat Então parabenizar Os dois que fizeram o beat Então é isso aí galera Não esquece Não esquece O meu canal Te repelar Confere Daquilo Ficou a moral Conferindo E se inscrever Não Tá bom E aí Na descrição Até a próxima gente